Pessoal, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como disse na minha fala inicial, aqui não tem nenhuma hora da morte, aqui não tem nenhum capeta, aqui não tem nenhum diabo. Tem um colega de vocês que está há seis anos à frente da Comissão Permanente de Avaliação. Eu sou o professor Grandini, sou professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências de Bauru e estou na Unesp desde 1988. Eu tenho uma frase muito interessante que eu gostaria de colocar para vocês da minha experiência de ingresso na Unesp. Eu ingressei no campus de Bauru, recém encampado pela Unesp e era uma fundação municipal. Então, todos os problemas dos campos experimentais, eu conheço eles de cor salteado, de trás para frente, de frente para trás e talvez até hoje. E há alguns deles. E o meu orientador, eu estava indo para o Canadá, e o meu orientador disse para mim uma frase que eu abri o meu concurso de titular com ela. Você prefere ser cabeça de formiga ou rabo de elefante? Eu optei ser cabeça de formiga. Hoje acho que eu sou cabeça de elefante. Então, foi muito gratificante ter vindo para a Unesp e acho que é muito importante. E esse contato inicial é muito importante. Se nós tivéssemos essa oportunidade, quando ingressamos na Unesp, muitos dos obstáculos a gente teria vencido com muito mais facilidade. Vocês, então, ingressaram numa das melhores universidades do mundo, sem dúvida nenhuma. O que é que saiu essa semana, a professora Mariluza já adiantou na fala dela, nos coloca como a quarta melhor universidade do Brasil e a oitava em termos de América Latina. Isso, quando a gente vai em visita em qualquer universidade no exterior, é extremamente importante. Porque uma universidade de classe mundial dá muito valor à classificação nos rankings. A visão de futuro da universidade, eu não vou repetir, que ela já foi colocada pela professora Mariluza, mas a visão de futuro da universidade é nos colocar como uma universidade de classe mundial, como uma das melhores universidades do mundo. E a Comissão Permanente de Avaliação, a CPA, é um órgão assessor do reitor e é diretamente subordinada ao reitor. E, na minha concepção, ela tem que ter esse caráter. Não tem uma possibilidade de ser uma comissão democraticamente eleita, controlada pelo sindicato, é impossível. A comissão assessora o reitor em assuntos referentes à avaliação acadêmica e institucional da universidade e a definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho, conforme diretrizes que nós mesmos estabelecemos através dos nossos representantes no Conselho Universitário. Então, quem dá as diretrizes de trabalho para a CPA é o Conselho Universitário. A atuação da CPA é regulamentada por essa resolução. Vocês vão ouvir uma série de resoluções, de número de resoluções, mas não se preocupe muito com isso, não, que eu vou dar uma dica de onde vocês podem obter isso com facilidade. Então, na Unesp, nós temos três regimes de trabalho. O regime de tempo parcial, que é um regime onde o docente se obriga a 12 horas de contrato em atividades didáticas, somente atividades didáticas, atividade de ensino. Depois, nós temos o regime de turno completo, é o RTC, onde o docente se obriga a trabalhar na universidade durante 24 horas semanais em atividades de ensino, pesquisa e extensão. E o regime de dedicação integral à docência e pesquisa, o RDIDP, é um regime especial de trabalho em que o docente se obriga a manter vínculo empregatício exclusivo com a universidade. Isso é muito importante. E, além disso, a trabalhar por 40 horas semanais em atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão. Então, é o regime mais completo que nós temos, é o RDIDP. A legislação em vigor associada à atuação docente, ao trabalho docente, em termos de contratações e regimes de trabalho, nós temos a resolução 8599, a portaria 62000, que regulamenta essa resolução, a resolução 116, de 2005, que estabeleceu o currículo Lattes como relatório, e a portaria 260, de 2007, que estabelece datas para entrega de relatórios. E a portaria 487, de 2010, que estabelece limite de tempo mínimo para alteração de regime de trabalho de RTC ou RTP para a RDIDP. E, afastamentos, nós temos a resolução 1997. Tudo isso está aqui na página da CPA. Se vocês entrarem no portal da Unesp, na aba Reitoria, Comissão Permanente de Avaliação, nessa aba Documentos, e aqui nós temos Legislação Vigente Associada ao Trabalho Docente. Então, é uma compilação, é esse documento aqui, onde vocês vão encontrar toda a legislação associada ao trabalho docente. Eu não vou entrar em detalhes de nenhuma dessas portarias e resoluções. Muito bem, quando você ingressou na Unesp, você ingressou para um concurso público. Ninguém foi lá te procurar porque você tinha os olhos azuis, ou porque você tinha a pele mais escura, ou outra pele mais clara, ou porque você era amigo de fulano, ou porque você era amigo de Beltrano. Então, não, você ingressou para um concurso, tá? Você fez uma prova escrita, muito provavelmente, ministrou uma aula, o seu currículo, toda a sua produção acadêmica anterior foi analisada e você foi arguido por uma banca. Ou seja, o seu ingresso na Unesp, ele se deu única e exclusivamente por uma palavra chamada mérito. Você ingressou na Unesp porque você tinha mérito. Você não ingressou por questões políticas, por questões afetivas, por questões quaisquer que sejam. Você entrou na Unesp porque você tinha mérito. e, após a sua classificação no concurso, a sua aprovação ficou vinculada à aprovação do Plano Global de Atividades pela Comissão Permanente de Avaliação e, consequente, aplicação do seu regime especial de trabalho. Então, todos vocês estão aqui porque já venceram essas etapas. A palavra meritocracia, ela vem do latim e significa merecer, obter e merecer. E ela pode ser definida como uma forma de atuação baseada no mérito. A meritocracia é um princípio que sempre esteve presente no desenvolvimento da ciência. área em que ela é soberana e o uso de títulos ou influências e poder, nada pode ir contra a evidência, contra a evidência dos fatos. As grandes universidades do mundo seguem esse princípio. E as universidades brasileiras que pretendem atingir um nível comparado a essas universidades, como é o caso da nossa universidade, elas não podem adotar critérios diferentes. Então, o processo de acompanhamento docente na universidade, ele é meritocrático, sim. Muito bem, você apresentou o seu PGA com o seu currículo, o seu PGA passou por um relator da CPA e, se ele não foi aprovado, o docente que fez um contrato, um concurso para cargo, ele não é nomeado. e o que fez um concurso baseado na CLT, o contrato dele é rescindido. Em tempo, isso aqui significa o edital do concurso de vocês, é um extrato do edital. Em caso de não haver parecer favorável a aplicação do regime especial de trabalho, o docente ao interessado implicará na rescisão do contrato. Bom, se todos vocês estão aqui, significa que nenhum de vocês teve o relatório não aprovado. O relatório foi aprovado e houve aplicação de regime e vocês entraram em estágio probatório. No caso... Ah, o plano foi aprovado, desculpa, o plano foi aprovado e houve aplicação do regime e vocês entraram em estágio probatório. No caso de um cargo, houve a nomeação e, no caso da CLT, houve uma alteração daquele contrato provisório de 40 horas para o contrato em RDIDP. E aí houve o seu ingresso na Unesp. Bem, no período de 2011 a 2014, nós analisamos 713 casos de novos docentes. 710 tiveram manifestação favorável. 3, 0,4% não tiveram manifestação favorável. O motivo foi que o candidato não atendia o perfil mínimo para um docente do regime aplicado. A unidade, quando faz uma solicitação de uma vaga, ela faz uma justificativa explicitando o perfil do candidato que ela gostaria de contratar. E, se o perfil não atende aquele perfil estabelecido, é um dos argumentos que a CPA usa para não se manifestar favorável. Mesmo nesses três casos, depois de uma reconsideração e de uma adequação do projeto e do plano global de atividades, os três tiveram o regime aplicado, mas estão sendo acompanhados pela CPA anualmente, com relatórios anuais sendo encaminhados para a CPA. Então, foi um caso da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Aguticabal, um do Instituto de Química de Araraquara e um da Faculdade de Ciências de Bauru. No fim, todos os 713 tiveram o regime de trabalho aplicado. Nós temos um outro problema. Os nossos concursos, eles são acompanhados pelo Tribunal de Contas do Estado. E é competência do Tribunal, a fiscalização de toda a administração do Estado, e ele também fiscaliza a universidade. Nós temos um problema, no caso dos concursos docentes, que o Tribunal de Contas vai verificar se, durante o estágio probatório, o docente ministrou aquelas disciplinas para as quais ele foi contratado. E a justificativa para apontamentos é que, se a necessidade não era naquela disciplina que foi aberto o concurso, por que não abriram em outra? Porque, se fosse aberto em outra, poderiam ter outros candidatos melhor qualificados para ingressarem na universidade. Então, é muito importante isso, a CPA acompanha na aplicação do regime de trabalho, se, naquele triênio, no estágio probatório, estão sendo atribuídas àquele docente contratado as disciplinas que foram objeto do concurso. Depois de confirmado o regime, aí a responsabilidade de atribuição de carga horária fica a cargo do chefe do departamento. Mas, no primeiro, no estágio probatório, o Tribunal de Contas fica atento com relação a isso. Bem, o estágio probatório, então, ele é um período mínimo de três anos a partir do efetivo exercício no regime de trabalho. E vai ser o momento em que a universidade pode verificar se aquele docente contratado ele tem competência e condições de desenvolver um projeto de pesquisa, ter independência na condução de um projeto, na publicação e na formação de recursos humanos. E também é muito importante o ingresso em programas de pós-graduação. A portaria 6.2000, no artigo 14, ela permite que, mediante uma proposta devidamente justificada da CPA, o estágio pode ser prorrogado por mais três anos. Dependendo da justificativa do docente, do departamento, algum problema naquele percurso, no desenvolvimento daquele projeto, e devidamente justificado, a CPA tem prorrogado ao invés de não aprovar o relatório e a não aprovação do relatório significa na supressão do regime de trabalho. Então, a CPA tem prorrogado para garantir a esse docente um período de até mais três anos para que ele possa desenvolver adequadamente o projeto proposto. Bem, a resolução 8599, no artigo 15, estabelece que todo docente deverá encaminhar ao seu departamento com anualmente um relatório com as suas atividades. É a sua prestação de contas ao seu departamento, à universidade e também à sociedade daquilo que você fez naquele triângulo. Então, todos somos obrigados, desde o magnífico reitor até o professor assistente, auxiliar de ensino que nós temos ainda dentro do regime especial de trabalho. Então, todos os docentes em RTC e RDIDB, quaisquer, desde um professor titular até um professor auxiliar de ensino, desde que tenha um ano de casa ou 40 anos de casa, deve entregar esse relatório. De acordo com o nosso estatuto, o artigo 24 compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estabelecer normas para avaliação da produção acadêmica dos docentes e pesquisadores, dos departamentos, das unidades universitárias e das unidades complementares. Então, gente, eu tenho certeza que vocês cansaram de ouvir aí, de um culpado da planilha, é o Grantini, que o Grantini que estabeleceu e coisa e tal, mas quem estabeleceu? Fomos nós. Nós elegemos os membros do CEP, que são nossos representantes, e foi este colegiado que estabeleceu este critério. Eu vou agora fazer um histórico de tudo o que aconteceu para a aplicação dos critérios mínimos para o desempenho docente. Então, não foi a CPA. A CPA tem o compromisso de aplicar esses critérios e verificar a aplicação desses critérios. E o princípio básico da CPA, todos os docentes da universidade são tratados de maneira igualitária, seja um físico, seja um pedagogo, seja um médico, seja um engenheiro, seja um dentista, seja um advogado. Qualquer docente da universidade tem tratamento igualitário. Bem, o CEP, em 2005, deliberou que era uma solicitação da comunidade que se diminuísse a quantidade de formulários que a gente tinha que preencher. Você preenchia um relatório para a CPA, outro relatório para a CAPES, outro relatório para não sei aonde. E aí, por proposta da CPA e indicação do professor Macari, em 2005 nós propusemos ao CEP que o relatório de atividades docentes passasse a ser o currículo LATES. Então, aqueles que mantivessem o seu currículo preenchido ao final do ano, bastava ele imprimir o currículo referente ao ano anterior que o relatório dele estava feito. E para a CPA, basta isso. A resolução 116, ela permite que se você quiser acrescentar alguma coisa que não está no currículo, você faz um relatório complementar. Bem, aí entra o professor Macari novamente. Primeira reunião da CPA, que ele foi dar posse para a CPA em 2005, ele chegou para nós e disse assim, eu andei na campanha pela universidade toda e eu percebi que a universidade não tem um critério para analisar o relatório de atividades. Cada um analisa da maneira que acha que deve analisar. Então, eu gostaria que a CPA propusesse ao CEP uma maneira que se propusesse um critério mínimo para análise desse relatório. E a CPA, durante os primeiros seis meses de 2005, se debruçou nessa tarefa e fez uma proposta para o CEP que o primeiro item da proposta era a adoção do currículo LATES como relatório. E o segundo item da proposta era que cada departamento, dependendo do seu grau de consolidação e baseado em indicadores nacionais, estabelecesse um critério mínimo para aprovação do relatório. Não impusemos nenhum tipo de indicação, nada disso. Esse assunto foi levado ao CEP e não foi aprovado pelo colegiado. O colegiado entendeu que deveria-se ter um critério único para a universidade. E aí, deliberou em 2006, discutindo o restante de 2005 e um pedacinho de 2006, deliberou que as câmaras centrais, após recolherem sugestões das unidades, deveriam propor indicadores para avaliação docente nas respectivas dimensões. Então, a Câmara Central de Graduação ia propor indicadores para o ensino, para a graduação. A Câmara Central de Pós-Graduação, indicadores para a pós-graduação, a de pesquisa para a de pesquisa, a de extensão para a de extensão, e a dimensão gestão foi encaminhada pelo próprio colegiado. Depois, a discussão do próprio colegiado. O CEP, em 2006, constituiu um grupo de trabalho com a finalidade de sistematizar as propostas e elaborar o documento para subsidiar as discussões. E foi quando o grupo apresentou o relatório, que foi discutido pelo plenário do CEP, durante quatro sessões extraordinárias em 2007. Ainda em 2007, um novo grupo de trabalho foi formado com a finalidade de sistematizar num único documento as propostas de critérios mínimos para desempenho docente. Foi quando surgiu o primeiro hall de indicadores. E o que a CPA fez? Para facilitar o trabalho dos docentes e dos relatores, ela colocou esse hall de indicadores numa planilha de CEL, para que as pessoas colocassem os valores e automaticamente fosse feito o cálculo. Esse foi o trabalho da CPA. A comissão que estabeleceu esses critérios mínimos, que se sistematizou, ela era constituída por, se me falha a memória, eram nove membros. Cinco membros da área de humanas, dois membros da área de exatas e dois membros da área de biológicas. E surgiu, então, em 13 de 11 de 2007, foi aprovado pelo CEP os critérios mínimos para o desempenho docente. Bem, então, apresentação do relatório. Um docente que está em estágio probatório, ele deve apresentar o relatório de atividades, o currículo látis dele, desde o ingresso dele até dezembro do mesmo ano. O primeiro relatório. Então, desde a aplicação do regime de trabalho até dezembro daquele ano. A análise é feita pelo conselho de departamento e coordenação de curso, no caso dos campos experimentais. Nos outros anos, eles vão apresentar relatórios anuais e atividades que é composto pelo látis, de janeiro a dezembro, nos anos subsequentes. A análise também é do conceito de departamento. E o relatório final do estágio probatório, ele vai ser constituído pelo látis daquele triênio, mais um relatório circunstanciado da pesquisa realizada durante o estágio probatório. O único momento que se apresenta um relatório circunstanciado da pesquisa é o final do estágio probatório. A análise é feita pelo conselho de departamento, congregação da unidade e CPA. No caso dos campos experimentais, conselho de curso, conselho de detor e CPA. O docente que está confirmado o regime, ele vai apresentar relatórios anuais constituídos pelo currículo látis, que vai ser analisado pelo conselho de departamento, e o trienal, também constituído pelo látis, analisado pela congregação da unidade. Se o docente já for doutor e estiver confirmado o regime, encerra-se na unidade. Se ele atendeu aos critérios mínimos estabelecidos pelo CEP, morreu na unidade. Se ele não atendeu ou atendeu em parte aos critérios estabelecidos pelo CEP, o relatório deve ser encaminhado até a CPA. O látis pode ser obtido na plataforma látis, certo? Diretamente no CNPq. E, Val e Maísa, tomei a liberdade na plataforma Estela Esperta. A gente agora precisa arrumar o mecanismo de ver como que a gente vai poder divulgar a senha depois para o pessoal, para que eles possam gerar o currículo pela esperta. Que as árvores vão agradecer, o meio ambiente vai agradecer, porque a quantidade de papel é bem menor. Aliás, a quantidade de papel está em extinção, eu vou mostrar daqui a pouco. Bem, então os critérios mínimos para o desempenho docente. Ele foi baseado no clássico CEP, ensino, pesquisa, extensão e gestão, ou ensino, pesquisa e extensão, suportado também pela gestão, e o instrumento para ser utilizado pela coleta de dados é o currículo LATIS. Primeira fase dos critérios mínimos para desempenho docente, de 2008 a 2012. Considerando a diversidade das áreas que compõem a universidade, e a multiplicidade do perfil dos docentes, cada dimensão recebeu um número máximo de pontos, que somados, excederam em 50% o número máximo de pontos que cada docente poderia ter atribuído no momento da consolidação dos quadros. Isso significava 30 pontos. Eram cinco dimensões com um máximo de 30 pontos cada. O professor, no entanto, recebia no máximo 100 pontos. Então você tinha um conjunto de indicadores de graduação, um conjunto de pós-graduação, um conjunto de pesquisa, um conjunto de extensão e um conjunto de gestão. Todos eles tinham um máximo de 50 pontos. Somados, dava 150, e que, na verdade, só eram considerados 100. Para manter-se no seu regime especial de trabalho, o docente deveria ter no triênio uma média igual ou superior a 50 pontos. Aqueles com pontuação na faixa entre 50 e 69 eram alertados pela CPA na necessidade de melhoria de desempenho. Acima de 70, a pontuação era considerada ideal. Além disso, além da pontuação, o docente, para manter o seu regime especial de trabalho, deveria obter no triênio. Primeiro, uma média mínima de 16 pontos ou 8 horas de aula em atividades de aulas ministradas em graduação ou pós-graduação. Publicações, pelo menos um dos itens abaixo eram duas publicações ou um livro, um capítulo de livro e um artigo, dois capítulos de livro, duas publicações de texto completo em análise de congresso ou uma patente. E, além disso, orientações em atividades científicas. Uma orientação concluída no triênio de iniciação científica com bolsa, mestrado, doutorado ou uma supervisão de pós-doutorado. Essa foi a primeira fase. E, além disso, tinha ainda participação em eventos científicos. Duas participações em eventos científicos em nível nacional e internacional com apresentação de trabalhos. Após o primeiro ano de aplicação desse instrumento, o CEP optou por uma revisão. E essa revisão significou, em 2009, retirar aqueles 30 pontos de máximo. Então, as dimensões não tinham mais uma pontuação máxima. A pontuação que você fazia em qualquer dimensão era considerada, com exceção da atividade de gestão. Só que o docente continuava recebendo no máximo 100 pontos. E, para manter no seu regime especial de trabalho, o docente deveria obter no triênio uma média igual ou superior a 50 pontos. Continuava o mesmo. Aqueles entre 50 e 69 seriam alertados pela CPA e a pontuação acima de 70 era considerada ideal. Além dos pontos, continuaram os compulsórios com relação à carga horária, com relação a publicações e com relação a orientações. Aquele compulsório de participação em congresso foi retirado pelo CEP e foi introduzido um outro em que o docente deveria fazer no mínimo 10 pontos em pelo menos 3 das 5 dimensões consideradas. Bem, essa daqui era a cara da planilha Excel que a CPA propôs considerando essa planilha sim foi uma proposta da CPA baseada nos indicadores aprovados pelo CEP. E, então, o relatório final do estágio probatório passava passava por um relator da CPA e ele tinha duas situações. Se ele não estava adequado, então não era confirmado no regime docente e o estágio prorrogado. Se ele não era aprovado, então o docente não era confirmado e tinha aplicação, a adequação do regime de trabalho. E, sendo aprovado, o docente estava confirmado no regime. bem, no período de 2011 a 2014 nós analisamos 427 processos de docentes que estavam terminando o estágio probatório naquele período. A CPA se manifestou favorável a 389 processos, 91% dos processos encaminhados. desfavoráveis com a prorrogação do estágio probatório foram 37%. E desfavoráveis aqui não seria desfavorável, seria não adequado. E desfavorável adequação do regime de trabalho foram 8 casos 2% do total. Um detalhe muito importante nesse aspecto. 4 desses processos, desses 8, a não aprovação do relatório partiu da própria unidade. A própria unidade não aprovou o relatório, não aprovou o estágio probatório dos docentes. As unidades foram o IGCE, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, FAAC, o IB de Botucatu, Instituto de Artes, a Faculdade de Medicina 2 e o Campus Experimental de Sorocaba. Relatório Trienal tem o mesmo fluxo, aquele que não teve a total aprovação na unidade, ou não foi aprovado na unidade, ou foi aprovado com ressalva, porque não atendeu os critérios mínimos para desempenho docente, passando passando um relator disso aqui, não, aqui é só o caso dos não aprovados, não é o caso de doutor, de não doutor, aqui são só os relatórios em que não atenderam os critérios mínimos para desempenho docente. Então, ele tendo um parecer favorável da CPA, ele é aprovado, ele tendo um parecer desfavorável, volta para o departamento e para a congregação, para que haja manifestação da conveniência daquele docente continuar no regime de trabalho e não atendendo os critérios mínimos para o desempenho docente. Passa novamente, depois dessa manifestação, passa por um relator da CPA, se a manifestação for considerada com alguma situação que possa mudar o parecer anterior, ele é aprovado. em não havendo subsídios para a mudança do parecer anterior, ele volta com uma proposta de adequação do regime de trabalho, normalmente a supressão do regime especial de trabalho e volta para que o docente, o departamento e a congregação se manifestem garantindo o contraditório e a ampla defesa previstos pela Constituição Federal. depois disso, passa novamente pelo relator da CPA e se essas manifestações tiverem subsídios para a mudança de parecer, tiver algum fato novo que possa acrescentar, o relatório é aprovado e sendo desfavorável o regime de trabalho adequado. Esse é o fluxograma de trabalho da CPA. E no período de 2008 a 2012, três triênios completos de aplicação dos critérios mínimos para desempenho docente, nós tivemos 2.432 processos que passaram, que utilizaram esses critérios mínimos, 2.432 docente. Aqui está o detalhamento por unidade e esse foi o número que foi trabalhado nesse período, nesse período de três triênios completos. O levantamento das cinco dimensões da Unesc. Então, com os dados desses 2.400 relatórios, nós observamos que a média de pontos da graduação era 37, com uma mediana de 31. Na pós-graduação era 50, com uma mediana de aproximadamente 29. De pesquisa, em torno de 67,5, com uma mediana de 51. Extensão, 219, aproximadamente, com uma mediana de 26. Gestão, em torno de 18 pontos. Com uma média de pontos na Unesp de 392 pontos e uma mediana de 155. bem, a explicação era muito clara. Nas atividades de gestão eram consideradas, as atividades de extensão eram consideradas um ponto por atendimento, um ponto por assessoria e etc, etc. Então, algumas áreas têm trabalho de extensão muito forte e a pontuação distoava. Ela ia muito além das outras. Então, o que nós fizemos? nós pegamos esse levantamento das cinco dimensões e estabelecemos um teto de 700 pontos. Ou seja, 10 vezes o considerado ideal pelo CEP, que eram 70 pontos. E aí, houve uma redução. A extensão ainda tinha uma pontuação alta com relação aos outros, mas diminuiu. E vocês observam que a mediana nos dois casos, ela é bem próxima, em torno de 155. E foi o que nós consideramos, então, que a mediana dos critérios mínimos para o desempenho docente na Unesp era em torno de 155 pontos. Aqui é uma representação gráfica dessa mesma informação e depois nós fizemos isso para as grandes áreas. Tiramos os docentes exonerados, aposentados e falecidos. E aí, a gente observa que na graduação, a área de humanas, ela tem uma população um pouco maior que as outras. Na pesquisa, não há uma variação tão significativa. Desculpa, na pós-graduação. Na pesquisa, a área de biológicas e de humanas tem uma pontuação um pouco maior que a área de exatas. A extensão, a gente percebia que a biológicas é que tinha a maior atividade seguida da humanas e depois da exatas. E nas atividades de gestão, mais ou menos igual para as três áreas. Então, aqui uma representação gráfica com o total de cada uma das grandes áreas. A média, aí no caso, a média de cada uma das grandes áreas. Aqui uma visão geral por unidade do número de docentes que tinham uma pontuação acima de 100 pontos entre 100 e 70, entre 50 e 70 e abaixo de 50. Então, a universidade teve oito docentes que tiveram pontuação abaixo de 50. 36 entre 50 e 70 e a grande maioria da universidade com uma pontuação mais de 2.300 docentes com pontuação acima de 70 pontos. Então, o bicho, será que era tão feio assim? Será que isso é motivo para ficar doente? De 2011 a 2014? Então, a comissão recebeu ainda 151 processos em que os docentes não cumpriram o mínimo estabelecido pelo CEP como critérios mínimos para desempenho docento. Levando em conta a folha de pagamento de novembro de 2014, isso correspondia a 4% dos docentes ativos da Unesc. Desses, 151, 67 não tiveram manifestação favorável da comissão. Aqui, a gente vê um quadro da distribuição desses 30 processos, 0,85 do total de docentes da universidade. Bom, em 2011, o CEP resolveu fazer uma revisão nesses critérios, uma grande revisão nesses critérios mínimos. E foram reunidos em Águas de Lindóia durante dois fóruns, que foram chamados fóruns das grandes áreas. O primeiro que foi chamado da avaliação do trabalho docente da universidade e depois o segundo, um no período de 30 de maio a 1º de junho e outro de 4 a 6 de dezembro. Foram cerca de 250 docentes de todas as unidades, de todas as áreas que discutiram esse instrumento. Saíram duas grandes indicações, a possibilidade de instrumentos diferentes por grandes áreas e as revisões dos indicadores. Só que esses documentos diferentes, quando esse material foi encaminhado para o CEP, o CEP nomeou uma comissão para sistematizar esses indicadores e a elaboração de um documento único que contemplasse as especificidades das áreas, porque os documentos eram praticamente iguais, só havia uma mudança de pontuação de uma área para outra. E aí foi feita essa nova comissão que revisou esse instrumento e em 2012 esse novo instrumento aprovado pelo CEP agora contempla os itens referentes às atividades propostas pelas diferentes áreas sem a existência de itens compulsórios. Os itens compulsórios, aqueles compulsórios de aulas, publicações e orientações foram retirados. A pontuação mínima agora passou de 50 que era anteriormente para 70. E quando houvesse uma situação de não atingir a pontuação mínima, o docente deveria encaminhar uma justificativa do porquê não houve qual o motivo pelo qual ele não conseguiu cumprir aquele mínimo estabelecido. E essa manifestação deveria vir como uma manifestação circunstanciada do departamento e da congregação. A gente lembra que sempre é facultado a qualquer colega que tiver interesse de participar de uma reunião presencial da CPA para colocar os seus argumentos perante a comissão, a comissão está sempre aberta para esse tipo de procedimento. Então, a partir de 2013, o docente que iniciou o TRIEN em 2013 deveria utilizar esse instrumento novo, o docente que em 2014 estiver com avaliação trienal em andamento poderia optar pelo modelo antigo com os compulsórios ou o modelo novo sem os compulsórios. A pontuação mínima agora é de 70 pontos para aprovação do relatório e nesse período de adaptação quando houver situações que não atingiram a pontuação deveria haver uma justificativa e uma discussão juntamente com a CPA. Então, juntamente com o relatório, o docente encaminha uma planilha preenchida onde será calculada a sua pontuação. A planilha vai servir de base para o parecer e a responsabilidade pela veracidade das informações é do próprio docente. O parecerista da unidade ou do departamento deve checar essas informações. Essa é a cara página inicial do novo instrumento e em 2014 a comissão solicitou e recebeu voluntariamente 1.115 instrumentos novos preenchidos pelos docentes para que a gente pudesse fazer uma avaliação do primeiro ano de aplicação desse instrumento. A mediana de pontuação ficou em 185. Lembra que anteriormente era 154 154 155 passou para 185 no instrumento anterior a mediana foi de 155 pontos. Lembrando que o mínimo exigido são 70 pontos. Muito bem pensando um pouco agora no futuro o que será o futuro da avaliação docente? Nós temos um plano de desenvolvimento institucional. Esse plano é o plano que a universidade construiu e aonde nós devemos basear. As unidades elas devem elas vão ter que fazer um plano de desenvolvimento da unidade e baseado obviamente no plano de desenvolvimento institucional da universidade. Da mesma maneira os departamentos. o departamento com base no que a unidade propôs ele também vai ter o seu plano de desenvolvimento do departamento e obviamente o critério para desempenho do docente avaliação docente como vocês vão chamar ela tem que estar baseada nisso. O relatório de atividades docentes ele vai ter que estar agora em consonância com o plano de atividades de um plano de desenvolvimento do departamento e o instrumento de avaliação que pode ser esse ou ser mudado ele tem que estar em consonância com esse plano de desenvolvimento do departamento. Em primeira mão essa aqui é a tela do relatório automático. Eu só não posso dar previsão eu não tenho nenhuma previsão dele entrar em funcionamento. ele está em teste. Então a ideia é que isso daqui com você entrando no sistema CPA você vai quando você colocar o seu login e senha automaticamente o seu nome cargo função unidade departamento quem é o seu chefe qual o seu regime de trabalho data de ingresso data da confirmação tudo isso vem automaticamente. E aí ali onde está questionário você vai definir se é o relatório anual ou se é o relatório trienal quando você confirmar se você concorda ou não com o que você selecionou ali automaticamente o sistema vai buscar nos sistemas da universidade as informações que são necessárias para o preenchimento do relatório cargo horário na graduação na pós-graduação publicações orientações captação de recurso atividades de extensão e todas as que forem possíveis depois disso ele vai te apresentar esses dados preenchidos e aquilo que não for possível buscar nos sistemas da universidade então você vai preencher se tiver alguma coisa errada que você não concorde você não tem como alterar aqui você tem que alterar a fonte se a tua carga horária está errada você tem que ir lá na DPA corrigir com a pergurada e refazer o relatório para encerrar a composição da CPA da Comissão Permanente de Avaliação então tem eu que sou físico do campus de Mauro professor João Carlos Silas Moraes que é o vice-presidente da comissão e presidente do grupo de avaliação institucional é da Unespedida Solteira é físico também professor Wagner Vilegas do campus experimental de São Vicente do litoral paulista desculpa é químico e o professor Antônio Fernando Branco Costa que é da faculdade de engenharia de Guaratinguetá é engenheiro de produção professor Iara Marcondes Machado Castilha é da faculdade de medicina de Botatú enfermeiro área de ciências biológicas professor Carlos Alberto de Souza Costa é da faculdade de odontologia de Araraquara professor José Jurandir Faliari é da faculdade de ciências agrárias veterinárias de Jogo de Cabal é veterinário e o professor Carlos Gilberto Caetano é daqui da FCA de Botucatu é engenheiro agrônomo na área de humanas professora Maria Encarnação Beltrão Espósito da área de geografia do campus de presidente Prudente professora Lia Vera Tomás do Instituto de Artes de São Paulo é da área de artes e a professora Rosa Fátima desculpa ali da Fátima é a Rosa Fátima de Souza Xaloba que é da faculdade de ciências de letras de Araraquara é da área de educação a nossa equipe o Jânio que está aqui presente junto comigo o João Maurinho Edinaldo Jaqueline Pedro Carla Márcia Ivan e informações de contato eu deixo aqui o contato do Jânio e a página da CPA um lembrete final para vocês que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário esqueçam que existe planilha de avaliação docente continue fazendo o que vocês sempre quiserem que vocês fazem muito bem aquilo que vocês propuseram a sua vida professora em primeira mão nós temos docentes aqui que já progrediram na carreira nós temos docentes aqui que já progrediram na carreira para a gente ver que as contratações nos últimos anos foram muito boas o professor Eduardo mostrou que boa parte dos docentes novos contratados estão ingressando em pós-graduação tem uma produção acadêmica significativa esqueça que existe planilha esqueça que existe continuam fazendo vocês sabem fazer o melhor e ponto final obrigado pessoal a gente que a gente vai fazer o melhor que a gente vai fazer o melhor